Os 1.129 litros de lubrificante da marca Panther e 8 galões de 5 litros da marca Panther Truck Diesel foram apreendidos aqui na capital após a ação que envolveu a Agência Nacional de Petróleo, Receita Federal, Procon e Delegacia do Consumidor. A empresa fabricante comercializava o produto em todo o Brasil. Aqui em Campo Grande, a ação foi realizada em dois depósitos, só que nesse caso estavam de boa fé e já haviam inclusive devolvido boa parte dos lubrificantes. Como a Agência Nacional de Petróleo já havia desencadeado uma operação em Goiás, os comerciantes aqui de Mato Grosso do Sul, cientes desse fato, promoveram a devolução desse material fabricante, que é o fabricante do estado de São Paulo, e tiraram de exposição à venda e do depósito deles o que sobrou, que eles não conseguiram devolver. Com a chegada da força-tarefa, eles indicaram onde esse produto estava. Os produtos ainda vão passar por perícia, mas a principal suspeita é que se tratam de óleo reutilizado. A suspeita recai que sejam lubrificantes já utilizados ou talvez até um descarte internacional. Algum produto que foi descartado, ele teria que ter uma outra finalidade que não um comércio. O delegado comenta que a pena para os crimes que a empresa fornecedora responde podem chegar a cinco anos de prisão. Além do produto impróprio, os selos da embalagem eram todos falsos. Reginaldo Salomão comenta o que os consumidores e distribuidoras podem fazer para evitar comprar produto nessas condições. Eles têm toda uma rotulagem específica. É possível conferir se esses números informados, se esses selos informados são verdadeiros ou se são apócrifos pelo próprio site da Agência Nacional de Petróleo sem nenhuma dificuldade. Observar essa rotulação e qualquer coisa, qualquer dúvida, entrar em contato com um dos órgãos de controle. Pode ser o próprio Ocon, o DECON, a Agência Nacional de Petróleo.